Episódio de hoje, a menina humilhada, pelas populares da escola. Olha aí meninas, a menina que só, vende azul para, a escola. É verdade Taiwan, ela só vende azul. E esse, esse é boa. Ela só vende azul, mesmo mais que menina, encherida. A F é que saco, porque, vocês não param de mim. P, R, T, U, B, A, R é quase todo o oeste. Santo dia é assim. Vamos meninas, deixa, essa smurf para lá. Ai, porque toda vez, elas me humilham só, por causa que eu uso só, a cor azul. Eu vou pedir ajuda, para as minhas amigas. Elas sim, são gente boa. Oi meninas, eu preciso, da ajuda de vocês. Então fala aqui, a gente ajuda. É que tem umas populares, da minha escola que só, me humilham só por causa, que eu uso a cor azul. Aí o esse e quem? Grécia, você estuda na escola Marisó? Sim Chile, por quê? Eu já estudei lá. As populares são Taiwan, Veit, né? E a Malásia. Sim, como você sabe. Eu era amiga delas. Só que eu usava a cor verde. Só que como eu mudei de visual, eu saí da sua escola e nunca mais. Eu zero elas. Nossa. A Grécia. Que tal a gente mudar o seu visual? O meu primo, ele é americano. E ele sabe muito bem mudar o visual das meninas. Ah, sério ok. Oi primo. Oi cousin. O que você precisa? Eu preciso. Que você morde. O visual dessa minha, e amiga Grécia. Ok. E o que você me dê em retorno? Eu te devo sete reais. Zero. Ok. Oi garoto, meu nome é UF. O que ele disse, Albânia? Ele disse esse você. Quiser namorar com ele, você quer. Ele entende português. Vou pensar no seu caso Estados Unidos da América. Você tem quantos anos? A minha idade é 17 anos. O que ele disse, amiga? Ele disse que tem 19 anos. Ok. Vamos gente, eu preciso. Mudar o meu visual, nós. H-A-M-O-S. As 12 e 14 policial militar e já são 12 e 47 policial militar e nós. Estamos conversando muito, vamos. Websérie. A menina humilhada. A menina humilhada, pelas populares da escola, parte 3, o novo visual, de Grécia. Ai gente, obrigada. Por mudar o meu visual, e agora aquelas idiotas, vão ver só. Na escola. Ai como eu estou. Linda agora aquelas vacas vão, ver só agora sou a Catar, mas felizmente eu era a Grécia. E falando nelas. Elas estão vindo na minha direção. Oi, você é nova aqui na escola. Você é de que sala? Nós vamos te ajudar a encontrar a sua sala. Você quer ser a nossa amiga. E eu estou da sala ceisa. Vocês não estão me reconhecendo não. Espera, essa voz é familiar. Grécia é você. Sim. Na verdade eu era a Grécia. Só que mudei de visual agora eu, sou a Catar. Catar me desculpa. Por ter falado que, você só usava a cor azul, e ter te chamado de Smar. É Catar desculpa a gente. Por favor. Ok. Eu desculpo vocês, mas ser amigas de vocês, jamais. Trau e deixe que eu. Vou para a minha sala sozinha. Pelo menos, ela nos desculpou. É. Tchau. 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 Tchau.